Música 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 O que? Su isquita sem o olho Eu sei que isquita sem o olho Por isso que você caiu na ponte, você tá cego Mas olha atrás, olha nas minhas costas Tem meu nome, filho Deixa eu ver Ah, você fica invisível no começo da partida Calma, espera eu Tô Nossa senhora Mano, você não tem que fazer aquelas cubas grandonas, tá ligado? Tipo, você faz uma camada em volta da cama de lã Outra de madeira Outra da bloca do fim E a outra de vidro Porque TNT não destrói vidro TNT não destrói vidro? Não Oh, meu Deus Nossa, pô, ele é 20 anos de Minecraft, mano Eu não sabia, né? Eu já fui no meio, ó, pra você ter noção E já voltei E tipo, tenta fazer certinho, tá ligado? Que o bagulho fica de verdade Você já viu o brilho que tem no meu olho Tá, vamos parar Tá, agora é sério, Paulo, sem resenha Essa partida é pra jogar sem resenha Vamos ganhar, então Você acha que não? Eu acho que não Tá, vamos embora Você já ouviu essa música? Eu acho que não Ó os caras aqui já Ah, mentira, né, mano Ó, é o Spider É o Spider Vem, é o Spider É o Spider Ele não me deu um toque Mano, o que que tem na cabeça de ficar fazendo esses bagulhos, pai? Não entendo Mano, vamos lá matar ele, pode Vamos lá, vamos lá, vamos lá E a gente vai matar ele Porque ele é mau Cadê? E a gente? Calma aí, tio, só pegar pelo menos uma armadura Uma espadinha de... De pedra, né? Ele é mau E a gente? É mau também Bora, bora Cadê? Mas e o amarelo? Eu já tô no TNT Fica aí, você quer ficar na ilha? Pra quê? O Spider, ele é vermelho? É Mano, quase caiu Nossa, o Spider Nossa, os caras já estão sem cama Que inúteis Nossa, os caras já estão sem cama Volta pra ilha nossa Volta pra ilha Os caras já estão sem cama Que inúteis Qual a graça, mano? Os caras nem fazem cama Presta, mano Ó, vamos ver se os vermelhos Se o Spider vai ser esperto, tá ligado? Não, time aqui Time com o Spider Time com o Spider Time com o Spider Ó, tô fazendo time com o Spider Pra ir atacar junto Não Burro Nossa, mas é um burro Tomara que ele vai lá e morra também Nossa, na moral, mano Esse Spider é muito burro, velho Tá, o esquema vai ser Nós irmos atacar o Ielo O Ielo já foi atacado por um monte de gente Tadinho Vai ser por mais um Colocar a regeneração na nossa ilha Regen É Beleza Nossa, mano Eu tenho dó do amarelo Só isso Putz, mano O ruim é que vidro é mó caro, velho Tá, eu enrosquei É por isso É por isso É por isso Boa Coitado do amarelo Eu falei que era dó do amarelo Mas cara, você vai ter dó do amarelo? Eu acho que não Nossa, velho Cadê? Vamos lá matar eles agora Falta a gente, o amarelo? Não, a gente é... Mas é green? Mas é green? Olha o roxo, parça Olha o time roxo Os caras estão como? Estão bonados? Olha o que? Caiu Olha o Ielo Ih, caramba O Ielo te matou, Paulo Foi os dois contra mim Eu não sou tão bom que nem era Antes eu acabava com os caras Olha, aprende lá Olha, aprende a ficar preso Mano Mano, você vai vir Acabando com o Ielo Cadê? Eu confio Eu sei que você consegue Vai lá Mano Você vai conseguir, velho Você é um monstro sagrado O Paulo é um monstro sagrado? Eu acho que não Matei Eita, a Brila Matou os dois Nossa senhora Você acha que o Paulo é um sagrado? Eu acho Ah, é devada Tum, tum Tling, tling Sai Deixa o like É like, like, like Esse cara tá achando que eu tô Que eu tô pra brincadeira, rapaz Ainda sei jogar essa Esse Jorgin É, alright Matador de Ielo Foi o combo sagrado, fi É o Dean Marinho, rapaz Foi o mini combo aleatório Nossa, acabei com os dois agora, hein Tô feliz ainda, sei jogar Ó o cara aqui Não, como assim, viado? Matei Me joga bloco aí, me joga bloco aí Me joga bloco aí Calma aí Me joga bloco Me joga bloco Me dá bloco Me dá bloco Ai, quebra, escravo Me dá bloco Toma, bubão O cara tá aqui Ah, só pule e bate Não Você morreu Morri também Você tá me casuando, mano Eu sou a gente do meu app, what? Eu sou a gente do meu app, what? Eu sou a gente do meu app do meu app, what? Obrigado.